Ecolive Mix com DJ Ecozinho Noira, na mente de mar e sol Está faltando palavras para explicar o beleza Baixa, na mente de mar e sol É o meu sentimento para pôr Que a tua muda para a eternidade Loira, na mente de mar e sol Está faltando palavras para explicar o beleza Baixa, na mente de mar azul Já mais bocata, fraga, és bela que és canção Entrega bom o meu, baby, pa no bem dançar Nes praia, na mente de mar azul Entrega bom o coração Loira, na sempre amore, crei amore, papo Que sem votam, crei amore, papo Papai, 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 papai Escoiado em criança Tama-tam joia Vento mambo neva Não vai viver num mundo a par Escoiado em criança Tama-tam joia Vento mambo neva Não vai viver num mundo a par Faltam palavras pra explicar Beleza, paixão Na mente, mar e sol Jamais vou cantar pra mais bela Que é a canção Yeah Jam pegava o meu pano bem colar Nes praia de marasul Entregam o meu coração Baby, me sei pra morrer Cremor e papo Sem potamam Que eu levam a boca Sem potamam, criança Tamatam, joia E tomam boleba Não vai viver num mundo apart Nes praia de marasul Sem potamam, joia E tomam boleba Nes praia de marasul Ouvir falar muito de ti A qualquer coisa no clipe E agora que eu te tenho aqui Vejo que és o calor que eu senti Baby Convidei-te pra ser leal Porque eu penso que és igual Não há nisso nada de mal Mesmo porque é tudo pessoal Ouvi falar muito de ti A qualquer coisa no clipe E agora que eu te tenho aqui Vejo que és o calor que eu senti Baby Tens um canto nesta canção Que suplica de ti a benção Sem acento num cadeirão Mas com lugar no meu coração Mariana Vem me beijar És o calor que eu senti Luz da minha escuridão Mariana Vem me beijar Vem me beijar És o calor que eu senti Luz da minha escuridão Convidei-te pra ser leal Porque eu penso que és igual Não há nisso nada de mal Mesmo porque é tudo pessoal Mariana Vem me beijar És o calor que eu senti Luz da minha escuridão Mariana Vem me beijar Dens um canto nesta canção Suplica de ti a benção Sem acento num cadeirão Mas com lugar no meu coração Mariana Vem me beijar Vem me beijar És o calor que eu senti Luz da minha escuridão Mariana 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 Vem me beijar Convidei-te pra ser leal E o calor que eu senti Luz da minha escuridão Mariana 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 Vem me beijar Mariana Vem me beijar Mariana 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 Do mundo Estava no prazer Sou isso fazer pra você ser Pra fazer tudo pra você Mulher mais feliz do mundo Pra fazer Se você fazer pra você ser Manta fazer tudo pra você Separação é nos dilemas Manta esperar pra você Milena Na fundinha coração É um cantinho, Milena Um cantinho só pra bom Milena 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E o palha chalei, eu tô sa, eu tô sa E o tô sa E o palha chalei, eu tô sa E o rapha chalei, é o rapha chalei Semagai, bigul, nék na lul E o palha chalei, eu tô sa Semagai, bigul, nék na lul A Cane Samagai Bigger Necna Lul A Cane Samagai Bigger Necna Lul A Cane Ecolive Com DJ Ecozinho DJ Ecozinho É muita gaga no momento DJ Ecozinho Adiós por a reconheça Pato Provado A mi daña dente vai mati E un inga jam de manza mayaka Chi eulaneca Calamoño bole Ken munchi dara Wa oler nama Daña delu si hua tunde Que munchi dara Que munchi dara Oler nama Daña delu si hua tunde A mi daña dente vai mati A mi daña dente vai mati A mi daña dente vai mati Que munchi dara Que munchi dara Oler nama Daña delu si hua tunde Ma neyeu a mi A mi daña dente vai mati Que munchi dara Oler nama Daña delu si hua tunde Tunde A mi daña dente vai mati Daña delu si hua tunde Que munchi dara Ecolife lives, tem muita carga no momento Como o sol no verão, você entrou na minha vida Transformando o meu mundo, um novo amanhecer Ei, eu já tinha perdido toda a esperança De reviver-te as emoções de amor Você vinha todas as noites me amar em segredo Quando me acordava, sozinho no meu leito Perguntava pra mim mesmo Se tudo isso tinha sido um sonho, amor Ai, amor 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 Sempre cantando amor Nos nossos corações Sim, vou te dar todo o carinho Mereces da adoração Quero me acordar de novo contigo Pra te dizer baixinho o quanto te amo Quero me acordar de novo contigo Pra te dizer baixinho o quanto te amo O quanto te amo Hum, 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 hum Hum, 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 hum Sim, quero me acordar de novo contigo Pra te dizer baixinho o quanto te amo Quanto te amo Ai amor, contigo ficaré Sim, vou te dar todo carinho Ai amor, contigo ficaré Ficaré, ficaré Ai amor, contigo ficaré Ai amor, contigo ficaré Ai amor, contigo ficaré Ai amor, contigo ficaré Oh, 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 oh Cos'è que te passa? O mundo está cheio de maldade Cos'è que te passa? O homem só te comporta pior que o animal Nes mundinho hoje Mas lembro fácil, mas mágo é pago Não tem que apurar Nos cafés com muita casa da más Flá, nos deixo cada um Viver-se de maneira Cada um se me enfeite Lei de força que toma conta Mundo pobreza de más Cos'è que te passa? O mundo está cheio de maldade Cos'è que te passa? O homem só te comporta pior que o animal Cos'è que te passa? Cada um se me enfeite Cos'è cheio de maldade Cada um se me está Cos'è cheio de maldade Cada um cos'è cheio de maldade Cos'è cheio de maldade Cos'è cheio de maldade Cos'è cheio de maldade O homem é que te vi pesado Na harmonia Amigo de amor Vi pesado Amigo não comi Não vive na harmonia Cos'è cheio de maldade Cos'è cheio de maldade Cada um com si maneiras Cada um sim é feito Cada um sim está Cada um com si jeito Olha quem se vê sabe Na harmonia Amigo da amor Viver sabe Amigo no puni No vive na harmonia Cada um com si jeito Cada um sim está Cada um com si jeito Cada um com si maneiras Cada um sim é feito Cada um sim está Cada um com si jeito Caraúco se me fez 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 MENTO ANÁ, VENO AMÁ, NO VIVE, DO SU RAÑO A CORAÇÃO, DANSOLO SAUPE E SITUACÃO MENTO ANÁ, VENO AMÁ, NO VIVE, DO SU RAÑO MENTO ANÁ, VENO AMÁ, NO VIVE, DO SU RAÑO MENTO ANÁ, NO VIVE, DO SU RAÑO MENTO ANÁ, NO VIVE, DO SU RAÑO MENTO ANÁ, NO IR, DO SU RAÑO Eu tinha que torturar, mas sim Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Samira Já posso sentimento falar Que não amar, não viver Doçurar no meu coração Dar solução Para esta situação Vou ter lugar No meu coração Samira Vou ter lugar No meu coração Vou ter lugar No meu coração Samira Vou ter lugar No meu coração Vou ter lugar Na minha coração Vou ter Na minha coração Samira De lugar Na minha coração Oh Ecolife Com DJ É cozinho Tem muita carga no momento DJ É cozinho Tem muita carga no momento Adeus por a reconheça Tá comprovado Ecolife Tem muita carga no momento Tem lugar Na minha coração Ecolife Ecolife Tem muita carga no momento Para eu acompanhar Minha 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 mineral Vou ter lugar Crif Amo Minha 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 Minha